Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, hoje nós vamos discutir sobre, mais uma vez aqui, é a Saara, meus amigos, exatamente, vamos discutir sobre ela nesse vídeo e eu vou mostrar pra vocês agora que mesmo a moto não tendo muitas vendas, por assim dizer, né, a moto ela tem ali a sua procura, tem o seu espaço, mas ela ainda não consegue acompanhar a Lander, principalmente no ano do seu lançamento, pra quem não sabe, esse é o ano principal do lançamento. da Saara, tá, meus amigos? É o ano que sucede o seu lançamento, tá, ela foi apresentada no final do ano passado e esse ano é o ano do seu lançamento e no primeiro ano a gente já consegue ver como que vai ser o sentimento de mercado em cima dessa moto. A Saara, sim, ela vende bastante, foram mais de 30 mil unidades já emplacadas no mercado brasileiro, tá, por mais que muita gente não vê nas ruas, os números estão lá e é exatamente isso que eu acabei de falar pra vocês. Porém, mesmo a moto não vendendo igual a sua principal rival, a Lander, a Honda Brasil já subiu o preço da moto no site, eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, beleza? Então fica aí comigo que a gente vai bater um papo a respeito disso e eu vou mostrar pra vocês como que tá o novo preço, beleza? Lembrando que se precisar de um seguro com o Eto Santana na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, beleza, Padão? Então bora! Pois bem, meus amigos, cá estamos nós antes de eu mostrar pra vocês o preço, o novo preço de PPS, né, que a Saara tá chegando na loja, vale a gente lembrar de como está o top 10 aqui de emplacamentos no mercado brasileiro. Eu acho, né, que eu sou um dos poucos canais que atualizam vocês semanalmente, né, com os números de emplacamentos e produção também. E olha só como que está a Saara aqui embaixo na 12ª posição e nesse mês ela já está com uma alta de 10,4%. Aí eu recebi algumas mensagens da galera falando, pô, Marlon, esse mês a Saara tá emplacando legal, a Saara ela tá evoluindo porque ela já tá no positivo. Mas, na verdade, isso não quer dizer uma coisa boa, tá? Porque, pensa bem, né, a moto ela tá positiva esse mês, só que ela veio de 3 meses de negativo, né? Então, ela basicamente, ela tá se corrigindo, né? Ela não tá positiva, assim, igual muitas pessoas estão pensando. Lógico que 10,4% é um número positivo, mas no montante geral ela ainda tá meio no negativo, por assim dizer. Então, ela, sim, esse mês ela tá com 10,4% de alta, mas isso não quer dizer que é uma coisa tão boa assim. E a gente pode ver que a Pfizer e a Lander já tá começando a sofrer um pouquinho. A Lander tá sofrendo um pouco, né? Ela tá com 2,7% de queda, de queda em relação ao mês passado, que foi excelente pra Lander. O mês passado teve mais de 4 mil Lander emplacado, se eu não me engano, tá? E esse mês já tá beirando as 3.500. Hoje, no dia 26, né, quando saiu a atualização, lembrando que isso aqui é até o dia 24, essa tabela. Então, quando saiu essa atualização, com toda certeza a Lander já passou de 3.500 unidades de motos e a Saara já deve ter chegado nas 3.000 unidades, tá, meus amigos? Vale lembrar também que a Saara, ela, por seu ano de lançamento, a gente esperava que ela ia ter uma procura muito maior, né, uma venda muito maior. Mas tudo que a Honda, ela produz, ela vende. Então, prejuízo, assim, a Honda não tá tendo, tá, meus amigos? O que nos leva ao preço da Saara no site. E aqui já tá o novo precinho, meus amigos. Olha só como que tá o preço agora, né, da gama de modelos da Honda aqui no mercado brasileiro. E a gente já pode ver que a Standard teve 1.000 reais de aumento. Basicamente, todas as unidades tiveram 1.000 reais de aumento, tá, meus amigos? Pouco mais de 1.000 reais, porque, se eu não me engano, a Saara Adventure, né? Adventure não, a Rally, ela está por 27.650 reais e agora ela está por 28.800 reais. E a Saara Adventure, por pasmem, 39.000 reais. É um preço bem, bem grande, né, meus amigos? É um preço, assim, que beira o inimaginável, né? 30.000 numa moto de 24 cavalos, meus amigos, de preço de site. Aonde nós vamos parar, meus amigos? Preço de site já tá 29.800 reais. Cara, é muita coisa. Eu não sei vocês, mas isso aqui é muita coisa, né? A gente pode ver que é uma moto que ela tem ali. Tem o seu espaço, é 300 cilindrados e tudo mais. Mas é uma moto, basicamente, né, que ela tem ali os seus componentes que, pra Honda, nessa categoria, muitos deles, né, soam meio que uma novidade, mas nós já vemos vários componentes em outras motos, por exemplo, né? Então, porta SB, essas coisas. A gente já viu em outras motos, há outras marcas também que já estão aqui no Brasil. Mas quando se trata de Honda e Yamaha, meus amigos, o preço tá insano, né? Isso, consequentemente, vai estourar nas lojas. Vocês lembram do vídeo atrás? Eu lembro de um comentário, num vídeo, no qual eu falei. Falei assim, ó, essa moto ainda é 24, 25. Isso dá margem pra que no futuro tenha um aumento ainda em cima dessa moto. E é exatamente o que estamos vendo com a Saara. Com toda certeza ela virou, né, 25, 25 ou 24, 25. E já teve um aumento. Lembrando que não teve mudança nenhuma na moto. Não teve nenhum acréscimo de nada. Ela simplesmente mil reais de aumento e dane-se. Você vê que a Honda, o interesse dela mesmo é lucro, né? Tem alguma coisa de errado? Não é que a empresa é uma vilã, não é que uma empresa... É uma empresa como qualquer outra. Ela quer dar lucro. Ela é voltada a lucro. E esse preço, o que vocês estão vendo? É justamente o reflexo do mercado que tem procura, tá? Mas, quando um produto tem muita procura, que é o caso da Saara, ela tá vendendo... Ela tá emplacando menos que a Landa, mas é uma moto que ainda tem uma procura muito grande, né? Afinal de contas, são mais de 3 mil unidades emplacadas por mês. Se eu não me engano, mês passado, ela ficou com 2.600. Mas, ainda assim, cara, 30 mil reais, meus amigos. Olha, tá complicado, hein? E só pra vocês repararem um ponto, né? A Saara Adventure, ela ainda nem chegou na versão 2024, 2025 ou 25, 25, né? A gente não sabe ainda. Mas, só pra vocês terem uma ideia como que esse novo preço ainda nem chegou nas lojas, meus amigos. E olha já o preço que tava a Saara Adventure nas extremidades do país, tá? Principalmente lá na Bahia. 38 barão, meus amigos. Agora, com esse mil reais de aumento que teve no PPS, né? Mil reais, basicamente, pra quando que vai vir essa moto, né? 29.800 reais, meus amigos. 29.800 reais, uma Adventure. Eu, olha, eu vivi pra ver isso. O preço, né? De uma moto de 300 cilindrais com 24 cavalos e refrigeração a ar. Custou 30 mil reais de PPS, meus amigos. É uma coisa, assim, que não dá pra acreditar. Comenta aí o que vocês acham. Mas, uma coisa é fato, né? Esse preço agora ainda não começou a chegar nas lojas. Eu acho que essa mudança foi recente. Então, cara, é muito... Eu não sei nem o que eu falo pra vocês. Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu fico meio que sem reação. Porque eu não sei o que dizer. Basicamente, né? 30 mil de PPS, assim. Eu não sei a forma que eu coloco essas palavras pra vocês. Porque é complicado demais, meus amigos. 29.800 reais é uma moto dessa, né? Sendo que... Enfim, né? Eu vou deixar os comentários pra vocês. Coloquem aqui embaixo o que vocês acharam, né? Desse preço agora novo que tá acontecendo. E é uma moto que, comparado a sua rival, ela não tá vendendo tão bem quanto a rival, né? A rival ainda por mais... Aí a galera fala, pô, mas tem mil unidades na frente só no acumulado. Meus amigos, é uma moto que ainda não foi atualizada desde 2019 do mesmo jeito. E ainda tá vendendo mais do que uma moto recém atualizada, um projeto novo. Então, cara, comenta aí o que vocês acham, tá? Meus amigos. Tamo junto. Beijo no coração. E eu só sei que essa aqui foi pra lascar. Comenta aí. Tamo junto, meus amigos. Um beijo, um cheiro. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.